Eu quero água, vida água, que não se pega assim no marromzinho, eu quero água, vida água, que não se pega assim no marromzinho, eu quero água, vida água, que não se pega assim no marromzinho, eu quero água, vida água, que não se pega assim no marromzinho, eu quero água, vida água, que não se pega assim no marromzinho, eu quero água, vida água, que não se pega assim no marromzinho, eu quero água, vida água, que não se pega assim no marromzinho, eu quero água, vida água, que não se pega assim no marromzinho, eu quero água, vida água, que não se pega assim no marromzinho, eu quero água, vida água, que não se pega assim no marromzinho, eu quero água, vida água, que não se pega assim no marromzinho, eu quero água, vida água, que não se pega assim no marromzinho, eu quero água, vida água, que não se pega assim no marromzinho, eu quero Comi Vigoi Comi Meli Quando Queen Pela 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 Olha aí.